Música Em torno de 500 alunos de 36 escolas de municípios da região, de forma muito animada, participaram da premiação da 9ª edição do projeto Rio dos Sinos é Nosso. O evento ocorreu na tarde de segunda-feira no Centro de Eventos da FENAC em Novo Hamburgo. A turma campeã da categoria B de alunos de 6º e 7º ano foi a turma 7-2 do Colégio Santa Catarina de Novo Hamburgo. Já o primeiro lugar da categoria C de alunos de 8º e 9º ano foi conquistada pela turma 803 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Centro de Educação Integrada SEI de Campo Bom. A premiação foi uma grande festa entre todas as escolas. Música Música